A UERN em parceria com a UFESA realiza o quarto encontro nacional e o quinto regional na área de Química. Nós temos aqui nesse encontro diferentes períodos, diferentes níveis de formação do curso de Química, ou seja, tem gente do primeiro período, gente do quarto período, do quinto período, dialogando e para além disso, esses alunos da universidade conversando com alunos de outras instituições. Então eu entendo que o ensino superior contemporâneo, ele tem que se dar dessa forma mesmo, para além da sala de aula, propiciando essa interação, essa conversa com diferentes formas de ensino. É sempre bom termos parcerias com duas instituições de ensino, instituições públicas, Nós temos uma federal e uma estadual, que tem o único objetivo de trazer melhorias para o desenvolvimento regional, estadual e, por que não dizer, do Brasil. Então a parceria só aumenta esse desenvolvimento, melhora o desenvolvimento da região. Os encontros têm como objetivo divulgar a diversidade do conhecimento produzido pela ciência química ao longo dos anos. O conhecimento hoje, ele é feito um coletivo, ou seja, cada pessoa descobre uma pequena parte. E a forma de você divulgar o que você descobriu e discutir com outras pessoas da mesma área o que elas descobriram, é através desses eventos. Então esse evento é fundamental para quem é de fora divulgar o seu trabalho e para quem é daqui poder participar e discutir esses trabalhos. O evento contou com a presença de líderes nacionais de pesquisas científicas que compartilharam ideias e conhecimentos através de palestras e minicursos. Eu fui convidado para falar sobre a obtenção de biocombustíveis por termocraqueamento de biomassa. É um processo alternativo de obtenção de biocombustíveis, alternativa à obtenção de diesel e de álcool combustível. É um processo que pode ser, o biocombustível pode ser obtido a partir de qualquer biomassa, casca de madeira, óleo de fritura, algas, de qualquer matéria orgânica que contém energia potencial. Nós podemos transformar em frações biocombustíveis semelhantes ao diesel, à gasolina e ao querosene, mas derivada de uma fonte renovável. Ao passo do biodiesel que só obtém um semelhante ao diesel. Cerca de 400 pessoas de vários estados participaram dos encontros de química. Alunos de ensino médio, de graduação e pós-graduação apresentaram trabalhos e compartilharam experiências acadêmicas. Está sendo muito bacana porque eu sou da UFRJ no Rio de Janeiro e participar de um evento que está fora desse circuito da região sudeste para discutir sobre desenvolvimento social e química é muito interessante. que a gente acaba tendo contato com algumas ideias que são um pouco diferentes da que a gente tem lá e que de certa forma ajuda a enriquecer essa discussão. Abrangei conhecimentos, tanto como aluno e futuramente como profissional, porque o evento é um evento muito complexo na área da química e apresenta de palestras, de minicursos, diversas áreas da química e a gente está participando aí desse evento.